Depressão e tristeza com Heavy Rain Continuando a gameplay, eu, a branquinha que está aqui do meu lado de companhia dormindo Já dá pra usar uma exclamação branquinha porque ela está aqui dormindinho Ela já veio pro seu... seu... canto Sua cadeirinha participada da jogatina aqui, dormindo O alemão está lindamente com as pernas abertas lavando sua barriguinha sexy Embaixo da mesa E vamos que vamos seguindo A nossa gameplay Direi virei Eita Volta pra lá Conexão perdida, vamos conectar de novo Bugou Pronto Voltou Eita, calma, calma, calma Calma, calma, não criamos pânico Ué Ué Ué, gente O que é isso, gente? Tá funcionando Continuar Ué Continuando Quinta-feira Eita, calma, calma Eita, calma, calma Eita, calma Alguém Eita, calma Estou O carai, mollé Eita, calma Eita, calma Um, nem. que relógio bonito bota o relógio no pulso mulher magrela pera gente que eu tô passando passando os negócios pras pessoas aqui chamando as pessoas pra live a gente que eu tô passando que eu tô passando eis-me aqui olá mec bem vindo a live tudo bom mec veio chorar comigo que esse jogo aqui é de chorar pelo que falam olha a moça anda moça se tentar manter-me ocupada pode ajudar-me a conseguir dormir porcaria de insónia estou completamente exausta mas não consigo dormir duas e quarenta e sete da manhã duas e quarenta e sete sempre à mesma hora preciso de uma bebida quente preciso de uma bebida quente um dos quente do churriante isso vai criar a magia do sono devia tomar o raio dos comprimidos outra vez o raio o raio dos comprimidos o raio dos comprimidos não posso ir para a cama das oportunidades para as coisas disso nossa pegou café que estava podre ali fora tô fazendo um cafezinho tomaram um café quente acho que tá uma bosta que porra de café foi isso dando uma volta inteira nela assim o que que tem na geladeira? vamos invadir a geladeira olha a geladeira de madrugada ok não tem nada essa aí mulher tem alguém espionando ela a tia tá de biquíni aí só chove olha a safadeza pois é cheguei aqui ela tava assim já mas tem um cara tem um tarado aí dentro ué ué eu não lembro de ter fechado a porta quero pegar alguma coisa como arma eu fechei a porta cadê o filho da puta? o cara é tão silencioso assim que... eita passou correndo hein? o cara é apenas a calcinha de velha não tem uma calcinha de velha não tem um calcinha de velha Caralho, atravessou a parede? Nossa, isso é um filho da puta. O que é isso? A gulia vai morrer. Meu Deus. Eu não consegui fugir de nada. Que bosta. Ainda bem que era um pesadelo. Calcinha de velha. Desbloqueado, bônus novo. 7,6. 42 milímetros de chuva. A casa podre. Saímos da mulher com calcinha de velha para o homem com cara de derrotado. Que perdeu o segundo filho. Porque não soube cuidar. Perdeu a conexão. Pararapapá. Conexão tá lindas aqui. Deixa ele ficar pequenininho aqui. Gente. Que bosta que está acontecendo com o meu controle. Agora sim. Sim. Vamos voltar à programação normal. Próximo eu boto é o gato. Não vou arrumar. Talvez eu vá jogar no quarto. No PT aqui. Quando os pais chegaram da igreja, todos os seus filhos tinham desaparecido. Procuraram e chamaram-nos. Choraram e imploraram. Mas tudo foi em vão. As crianças nunca mais foram vistas. Rapaz! Tem que sair daqui e descobrir para que serve este bilhete. Sete e trinta e cinco. Toma um café primeiro, velho. Tem umas interações meio viajadas, hein? Sentar. Nossa, tá cheio de repórter. Minha casa. Eu não tenho descanso? Sete e trinta e cinco. Mas que coisa... Que negócio fissurado em olhar o horário? O que significa isto? Será alguma fábula? Aquela carta é para ter ligação ao desaparecimento do Shona. Preciso de mostrá-la à polícia. Sou o assassino do Origami. Perdi a consciência. Depois começaram os assassinos. Eu sei que sou eu. Ah sim, velho. Tu achas que tu é o assassino do Origami. O que é que é repórteres? Montaram cerca a minha casa o dia todo. Parece um bilhete de um cacifo. Isto não faz sentido. Não podia ter sido eu. Não podia. Eu não faria... Nunca faria aquilo. Está louco? Eu nunca fiz o Origami na minha vida. Então não é tu, velho. Estou exausto. Não preguei-o-lhe a noite toda. Agora não tenho hipóteses. Se fiz alguma coisa para magoar o Shona. Dava tudo para saber onde o Shona está agora. Também daria tudo, não é que era mais o que ele fez. Fiz eu com o Shona. Eu devo ter feito alguma coisa, mas não consigo lembrar-me de nada. Não podia tê-lo magoado. Eu adoro. Adoro com todo o meu coração. Mas que diabo terei eu feito quando ele estava no carrossel? Que diabos você fez, hein? Que diabos você fez? Nem troca de roupa mais. O que é isso, cara? O cara não está fazendo nada. Está aí. E ele não está fazendo porra nenhuma. Parquinho. Hello. Eita. Giuseppe! Hello! Estou chocando o Reverem. Cheguei um pouco tarde, como eu avisei lá no Whats, lá do nosso excelentíssimo canal aqui. Que eu fiquei um pouquinho mais tarde no trabalho. Mas amanhã eu vou almoçar no trabalho e não vou vir para casa. E daí... E daí... Está andando em círculo, velho. Não tem nada para cá. E daí amanhã a gente começa o GTA mais cedo, né? Vou banhar-me. Nem banha esse porco! Toma mais! Deus que me livre! Ah, vai mijar! Não! Ah, ele sabe puxar a descarga! Mas não sabe lavar a mão! Que feio! Mijão! Tá com a mão mijada. Agora eu vou lá na frente cumprimentar os repórteres. Com a mão mijada. Só que não, eu não quero falar com essas porra, não. Vou ficar enchendo o saco. Como que você não viu? Nossa, aqui é um banheiro com um vaso. É um lavabo. Sei lá. Piove sempre, mamma mia. E só chove, chove. Nem sempre se vê lágrimas. O meu corpo viraria. E a sol, minha mente viraria. Mas só chove, chove. Chove, chove. Não, cara. Não, cara. Tô fazendo o que, cara? O que tá fazendo, velho? Ah, ele vai entrar no carro dele? Bem, tá com alegre. Ninguém viu ele saindo Ninguém viu Você está no cara Taxidermista Não sei Comecei quase agora Ele tem medo de multidões E o que eles estão fazendo Numa multidão Eu também não Cara, eu também não gosto Vamos lá Força Empurra todo mundo e vai Não vou conseguir fazer isto Estou muito tenso Não consigo continuar Sai da minha frente Não consigo Há muitas pessoas Muitas pessoas Caralho, difícil fazer isto Caralho, que bosta Minha cadeira está uma merda Por que não pode se andar, cara? Caralho, isso cansa Somente fazer isto com o controle Olha aqui Ele desmaio Guribu! Jason! 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 Jason, volta. Jason, Jason, o pé está aqui, filho. O balão, tem de apanhar o balão. O balão, tem de apanhar o balão. Você está dodói. Você está loucão. Você está esquizofrênico. Parabéns, você andou. Linha 18, caixa número 3. Linha 18, caixa número 3. Linha 18, caixa número 3. Oito, nove Treze, doze Dezesseis, dezessete Entra no dezessete, sai no dezoito Dezoito Linha dezoito, caixa número três Linha dezoito Oh, abriu A velha caixa de sapato Que nem mandaram pro outro cara lá Pedaço da orelha Eita Não apaga Shhh Tchau 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 Pedi um quarto no primeiro motel que vi Uma caixa de sapatos Qual é a ligação ao desaparecimento do chão? Sou eu que deve Quem meteu esta caixa no cacife? Não me lembro É Não sei esquizofrênico A caixa do cacife O que é que estará lá dentro? Tá-te não olhou a caixa ainda E chove Tenho de abrir-la E descobrir o que está lá dentro Nossa, ele aparatou Uau Uma geladira vazia Tô chovendo Não para de chover nessa cidade Não para de chover Não para de chover Vamos ver o que tem dentro da caixa Um origami? Hã? Nossa! Um celular, um 38 e um origami E uma arma E vários origami Vários origami Vários origami Vários Um urso Um urso Está preparado para mostrar coragem para salvar seu filho? Garagem de assinamento Joe e Roosevelt Esse era o urso Isso é um chip de celular? É uma gravação que bota no celular Nossa Senhora Corro! Pai! Onde é que estás? Tem tanto frio Pai! Pai! Até onde está preparado para ir? Para salvar alguém que amas? Cinco figuras de origami Cada figura é uma prova Cada prova fornece letras E as letras revelam uma morada Tá! Abre as outras figuras de origami Eu quero ver as outras! Por que? Por que? Ele só viu uma Por que ele fez essa burrada? Eu queria olhar as outras Eu queria olhar as outras Olha o viciado Em Coca-Cola O assassino é branco Tem entre 30 e 45 anos Ele não age por impulso Mas torneia os seus crimes de uma forma muito meticulosa Não tem nada de pessoal contra as vítimas É por isso que cobre as suas caras com lama Para as tornar anónimas O bichinho está só trabalhando É Para eles são como uma imagem Um símbolo Deve ser por isso que ele deixa um boneco de origami E uma orquídea Como presentes Para desculparem o que lhes fez Muito interessante Mas onde é que tudo isso nos leva? A melhor forma de seguir um pergador É familiarizar-nos com o seu comportamento Isso pode ser verdade nos romances Mas está em jogo a vida de uma criança Continue, Jayden Depois estudei a distribuição geográfica dos homicídios Em geral um assassino comete o primeiro homicídio perto da sua casa De forma a ter um espaço seguro para onde fugir Caso surja uma complicação Quanto mais confiante se torna Mais se afasta da sua base Ao analisar as localizações do desaparecimento das vítimas Restringe a zona onde o assassino pode viver E qual é o tamanho dessa... Zona? De preferência para não dar dica para mim descobrir Não é mais? Cerca de 15km² Hum, ótimo! Devem morar cerca de 10 mil pessoas nesse tipo de área Quer questioná-las uma a uma? Quanto mais pistas existirem Mais poderemos reduzir a zona Depois cruzamos com a lista de suspeitos E identificamos o assassino Nossa Senhora Que mexida de boca estranha O intervalo entre o tempo em que a vítima desaparece E a altura em que é encontrada Varia entre 3 a 5 dias Cuida do Jayden só isso Mas a precipitação é sempre de 150mm Margem de erro 10% Mas que raio significa isso? Todas as vítimas foram... Jayden é isso aí? O assassino só mata no outono quando chove muito Pode significar que as põe numa espécie de poço Ou tanque aberto que se enche com água da chuva Quanto mais chove Menos tempo de vida tem a vítima Então o que vem a seguir? Há dois suspeitos cujo perfil psicológico pode encaixar E que podem ser ligados à zona de conforto Gostaria de interrogá-los Berda merda Estamos a perder tempo com estas tredas Berda merda O assassino anda à solta e temos de levantar a pedra para o encontrar Este assassino não é um homicida vulgar É inteligente, organizado e metódico Não é patrulhar as ruas que vão encontrá-lo Diga-me a gente que adquiriu a sua vasta experiência no trabalho Ou leu essa merda toda num livro da escola? Esse jogo é triste pra carai Eu tô calminha com ele Se a pessoa realmente pegar a história Sim, o filho dele morreu, porra Seu cabrão de merda Eu fui boa, eu não briguei com ele Ele só quer brigar esse filho da puta Esse aqui tem uma prova que deve estar certo Se a previsão meteorológica estiver certa Com menos de 72 horas Ah, eu não quis ser pau no cu com o cara, né? Ele é do FBI, porra Ele tem que impor respeito Mesmo ele tendo uma cara de bundão Ninguém responde Vir aqui foi uma perda de tempo Talvez fosse melhor darmos uma vista a todos Não está ninguém em casa Eita Eu não sei se isso será legal Chama a polícia Chama a polícia Você é a polícia Ele é do FBI, porra Caralho Pensa numa pessoa viciada em crucifix Parece que o Nathaniel Williams é um tipo muito religioso Ele é um idiota temente a Deus Que aguarda pelo fim do mundo Foi interrogado há uns meses atrás Porque estava a causar distúrbios no barco Estava a declamar e a delirar Dizia que ouvia vozes Ficou com a ideia naquela cabeça do Ed Que eu sou o anticristo E que vim à terra para perseguir-me Doido, Maria O tipo está afastado da realidade entre enxerado neste apartamento maluco Não tem nada, hein? Não há mandato Não é problema para o Blake Ele pensa que o distintivo lhe dá o direito de fazer As paredes estão cobertas de escrituras Citações da Bíblia Todos os sinais de uma neurose mística obsessiva aliada a um complexo de perseguição Meu Deus cara, para de quebrar a casa, velho Nossa, que lugar sujo Muitas pílulas Muitas pílulas Muitas pílulas Muitas pílulas Quero olhar Nossa O cara é porco Ué, não dá para sair Jesus Eu sabia que o cara ia chegar Deus é a minha testemunha Que eu não fiz nada Estou imocente Calma Ninguém o acusou de nada Só queremos conversar Porquê tantos crucifixos? Tem medo de alguma coisa? A hora aproxima-se E a ira de Deus vai acabar por atingir os homens Estou a preparar-me para o fim do mundo O cara não come, só reza O cara não come, só reza Não Não Estava sozinho Então e as vozes, Nathaniel? Continuas a ouvir vozes? Nós sabemos quem fala contigo, não é, Nathaniel? Ambos sabemos quem fala contigo Não, prefira Eita, ele diz que o capeta está voçando ele O que é que ele te diz, Nathaniel? Blake, o que é que estás a fazer? Não posso falar disso Não pode falar sobre isso Ele ordena-te que encontres novas vítimas, não é? Ele precisa de mais e mais Já chega, deixa-o em par Não Não deve mencioná-lo Vai trazê-lo para aqui Intervir, intervir Estás a perder o juízo? O cara não me escuta, velho Eu disse que elas parassem Não era, Nathaniel Sai! Sai! Eu estou apertando o chino Estou querendo intervir, mas não deixa Para, cara Ei, ei Para Para Para, cara Para, velho Estou apertando para intervir, mas não foi? És o anticristo Larga a arma, Nathaniel Foi enviado para o teu pai que está no inferno Ele é o filho de satanás Foi enviado à terra para nos destruir Para, Jane Por amor de Deus Separa Tente calma, Nathaniel Ninguém quer fazer-me mal Larga a arma O Tenente Blake vai abandonar o nosso planeta agora E regressar ao Reino das Sombras Criatura das Trevas Ordeno-te que voltes ao Reino das Sombras E deixes o nosso Nathaniel em paz Demônio Vais arrepender-te por confrontares o Emissário do Senhor Vais conhecer o Poder Divino Ai meu Deus Tenha calma Vai acabar tudo em bem, Nathaniel Cristo todo perigoso Defenda-nos da nossa batalha contra as forças com mal Protege-nos das artimanhas e salvos de nós Agride às vezes a agressão é a arma do diálogo Psicologia, tranquilizar E os espíritos maléficos que fazem o Nascimento Em busca de almas para o Inferno Chega, Nathaniel Baixe a arma Imediatamente Afaste-se Devagar Agora larga-me Largue-a, Nathaniel Largue-a, Nathaniel Agora larga-me Largue-a, Nathaniel Vire-se Filho da puta Em nome do Senhor Eu exorcizo de satanás Da Vega Da Vega eu não atirei, hein? Ok, palhaço Acabou o cerco Estás preso Foste muito calmo Dadas as circunstâncias Eu tinha lhe dado um tiro Uma arma não é a resposta a todos os problemas, Black Exatamente Talvez não Mas ajuda-me muitas vezes Exatamente Se fosse para mim dar um tiro Eu dava um tiro no Black Não no outro Filho da puta, cara Não tenho paciência para porra nenhuma Conquistei um troféu Eu não tive tempo de olhar Mas eu vi ali que tu botou psicologia Tranquilizar Até que foi boa, foi boa Agora vamos com o detetive O detetive O detetive bolanha Nenê? Nenê? Ninguém responde O bebé a chorar lá dentro Isto não começa nada bem Não é meu problema Zoeira, gente Tô vendo O que que tem esse detetive? Esse detetive é bonzinho, velho Ele só quer ajudar Aqui tá aberto, ó Eita Senhora Boulos? Está alguém em casa? Tomem Tomem conta do meu bebê Eita A mulher foi embora e deixou a criança morrendo de fome Espera aí Ali, cuidado da criança Da criança Olá, minha linda Nossa, que nenê feio Você vai procurar da tua mamãe? Que nenê feio da porra Não, bota lá Tem uma cerveja Tem que ter uma mamadeira por aí Oh, carai A criança tá berrando de fome Tem uma mamadeira ali Pega essa porra dessa mamadeira, caralho Vamos, tenho de vasculhar a casa Talvez não seja tarde demais Aguenta-te, bebê Tenho de encontrar a mamãe Vamos, tenho de vasculhar a casa Talvez não seja tarde demais Esta carta Foda-se Espero... Espero que ela não... Vamos, tenho de vasculhar a casa Talvez não seja tarde demais Estou tentando Vai escolher a casa Mas não está aparecendo nada Para interagir nessa porra aqui Para interagir nessa porra aqui Sura-boas Sura-boas Está aí dentro Oh, foda-se Sra. boas Sra. boas Sra. boas Sra. boas Sra. nor. boto Você está a ouvirca? Acorde? Meu deus Ela tá mal velho! Chama a polícia! Deixa o bombeiro! Ô caralho! Segura o R1 aí! Hélio! Pra cima! Ela perdeu uma pipa de sangue! Uma pipa! Que sorte que eu apareci no meio da cena! Uma pipa! Deus, mulher! Que merda tu fez! Vou chamar uma ambulância! Não, eu não quero ir para o hospital! Mas tu vai, minha filha! Ok! Tem alguma coisa para eu tratar esta ferida? Sim! Acho que sim! Ok! Não se mexa! Eu volto já! Foda-se! Que não chama a ambulância, caralho! Ela tentou se matar! Tem que chamar a ambulância, velho! Vejamos! Preciso disto! Disto! E disto! Ah, Band-Aid! Claro, né? Band-Aid vai fazer toda a diferença numa pessoa que cortou os pulso! Fica comigo, Susan! Susan? Está a ouvir-me? Susan! Fica comigo! Está a ouvir-me? Fico comigo. Ok, vai lá. Pronto, já fiz o que pude. Isto deve parar a hemorragia. Mas mesmo as feridas não eram profundas. Olá. Como se sente? Sente-se bem? O meu bebê... O meu bebê precisa de mim. Fica aí. Não pensasse nisso quando tu entrou dentro da porra da banheira e cortou o espulso. Eu trato do bebê. Está bem? E meu filho... Sabe o que fazer? Quer dizer, tratar do bebê. Oh mulher toda. Não há nada que não saiba fazer. Ela chama-se Emily. Foda-se. Vou matar o... Se o cara não tem... Não pega a criança. Vão achar que tu matou a criança. Vai lá. Lá vá. Pega a mamadeira. Bonitão. Vamos. Enfiar a mamadeira na criança. Para ela comer e parar de chorar. E bota ela do lado da mãe para mim ver. Está vendo isso aqui? Isso aqui. Ele não pega a merda da mamadeira, caralho. Olá, Emily. Oi, Emily. Como você é feia? Qual é o teu problema? Eu sou feia. Queres lugar pelo cheiro? Já tenho uma ideia concreta. Está cagada. Ninguém gosta de estar cagado, né? O tio vai tirar a minha fralda e vai tirar meu cocô. Vou tacar merda na cara do tio. Aprendendo a trocar fraldas. Nem limpou o cocô. Triângulo. Bolinha. A criança está quadrada. A menina pega a mão, bota assim na bunda, pega a bolsa e taca na cara do velho. Aí ia ser mais engraçado. Então, o que é que se passa? Pensei que o problema estava resolvido. Eu quero colo. Eu quero colo. Quero comida e colo. Pensei que é melhor aquecer isto. Que criança chorona. Puta que pariu. Tá bom. Vai lá e queima a criança, né? Não bota o negócio quente demais. Ah, toma aqui. Vem cá. Ele deixou... Ele deixou a fralda cagada ali. Oh, Emily. Estás com fome? Quero colo. Eu não chio. Vou inclinar um bocadinho o biberão. Para não te engasgar. Agora ferrou. Eu vou engasgar essa criança, velho. Toma, desgraça. Toma. Ai, que saco. Tu que dá uma madeira para essa criança. Não, toma. Vai treinando. Eu não. Sai fora. Quero ter tão cedo. Meu Deus do céu, ó. Vai. Arrota. Arrota de graça. Arrota. Arrota. Isso. Muito bem, Emily. Arrota. Agora sentes-te bem, não é? Agora joga a criança para cima. Agora... Vou embalar com muito calma. Que criança feia. Lá, 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 lá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Olha, está aí. Dó. Desculpa, miúda. Já estás despachada. Não estás? Não. Não. Ai, vai. Nananenê, que a cuca vem pegar, papai deu o cu, amor. A mamãe foi se cortar. Ih, eu joguei a criança de novo no berço. Dorme, pirralha. Desculpa, miúda. Já estás despachada. Meu Deus. Hum. Dorme, desgraçadinha. Nossa, olha a boca dessa criança, cara. Ai, o que eu vou fazer aqui? Vou estar devagarinho? É isso? Vai, vai. Vai, devagar, devagar. Isso. Isso. Fica aí. O cara chegou até a flutuar ali. Sumidão de conorra. Dormiu. Agora vamos lá ver a suicida. Perereca suicida. Obrigada por cuidar do meu bebê. Eu não queria deixá-la. Já não aguentava mais. Não aguentava mais o que, minha filha? Agora já não tenho o Jeremy. Ele era tão bom, rapazinho. Exclamação alemão. Ele está tentando subir na cadeira da branquinha. Olha aqui. O alemão quer porque quer subir na cadeira. Ai, branquinha. Vem cá, alemão. Quer subir aqui? Ele quer deitar junto com a branquinha. É um gostoso. É um gostoso. Eu entendo. O seu marido disse alguma coisa antes de desaparecer? Deixou alguma carta? Ou coisa do chão? Está rindo da mulher ali? Ele chegou de casa sem dizer uma palavra e... Ficou apenas o telemóvel. O telemóvel? Sim. Encontrei um telemóvel na cômoda. Tenho a certeza de que não era dele, nunca o tinha visto. Eita! Tentei ligá-lo, mas não funcionava. Vindo até consigo? Sim, está. Está numa gaveta, na sala de estar. Pode ficar com ele, se quiser. Deve ser-lhe mais útil a si do que a mim. Para alguma família ou alguém que possa ajudá-lo? Sim. A minha mãe. Eu não queria estar a pedir-lhe nada. Não nos damos bem. Mas agora eu... Ou tu vai para... Para... Para o hospital? Toma conta de si e da Emily. Está bem. Primeiro. Ela vai se matar. De novo. Isso é uma cômoda. Eu não quero ver a pirina aqui. Está dela, não. O que é isso? Você é louco, velho? Que loucura. Boa sorte, Emily. Toma conta da tua mamãe. Isso é uma cômoda. Mas não está aparecendo para reagir. Para interagir. Nossa, olha que telefone... Top! Tá, liga para a mãe dela. Não dá? Vamos embora, então. Já que eu não tenho... Mais o que fazer aqui. Então, não consigo jogar pela segunda vez. Depois do final. Eu não sei o final ainda. Espero que elas fiquem bem. Eu chamaria... Os bombeiros. Independente dela falando que não. Mandaria ela para o hospital. Eu preciso de tratamento. Eu vou pegar o alemão por mim. Queria que todos morressem. Nossa! O que você... Olha... Ai, que louco! Que gostoso! Pronto! Eu quero ver cada dois aí! Curioso! Que é curioso! Exclamação alemão aí na live! Ele apareceu! Apesar de eu trazer ele, mas ele queria vir e não sabia como pular aqui! Que gostoso! E ele foi lavar a branquinha! Ele está lavando a branquinha! Não morde a mesa, rapaz! Tem nada para ti aqui! O que? Viu que amor que ele é? O que é Godinho? Está com cara de quem vai aprontar! O que que eu estou fazendo numa oficina? Eu trabalho aqui? Desculpe! O talão de estacionamento da figura d'Origa é a minha porta para esta garagem! Está dando pau aqui! Ela deu um tabef nele! E foi para o quadradinho dela! E agora está ele aqui! Ele ocupou quase toda a cadeira ali! Não é gordo! Olha gente! Primeira vez que ele aparece bastante na live! Vocês estão vendo o alemão pela primeira vez aí! Não uma vez rápida, mas uma vez devagar! Deitou! Ai que gostosinho! Ele deitou! Me mordeu! Gostoso da mãe! Esse gostoso! Eu venho buscar... O meu carro! Você é um tipo muito paciente! Pois é! O carro está aqui há dois anos! Levámos-lo a dar uma volta todos os meses! E vimos os pneus! Eu jogo o Heavy Rain e chove aqui em casa! Está chovendo! Está caindo mó pé d'água lá fora! Se acontecer de eu cair, vocês já sabem o motivo! O carro do cara está há dois anos ali! Obrigado! Se as quiser, elas ficam ali em cima! Tenha um bom resto de dia, amigo! Já estive neste sítio! Não me lembro de nada! Um carro! Andar numa procura de um carro! O carro está aqui há dois anos! Isto significa... Que... Significa que o que é, gente? Está vibrando! Legal! Garagem zubiderânea! Dezenas de carros! Qual é que eu procuro? Opa! 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 É o melhor carro daqui, hein! Olha só! Ele tem... É um carro que sorri... O carro está assim, ó! Opa! 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 Dany! Fala, Mc! Olha só quem está aqui! MEC! Ué! Ele! Ah, para, é o alemão É o alemão, olha que coisa linda Olha só que lindo Ai, ele me mordeu Mas ele morde de faquinha Eu faço aí, aí ele para Olha o tamanho da minha mão para a barriga dele Que gostoso esse gatão Vê-se como ele é gostoso Só, 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 meu gostoso Cara, o que eu tenho que fazer aqui? Ele, ele O que é o L? Mover cabeça e orientar Câmera, pensamentos Controles, pausa Andar E botão indicado repetidamente Manipulo direito Caralho, o que porra eu tenho que fazer aqui? Sabe o que é aí, Patrick? Não dá, não dá para tirar daqui Não, é curto, ele só fica aqui O que foi, meu amor? O que foi, meu amor? Está baixo Está no seu desportal Será que ele faz clack? Sim, eu estou fazendo clack Tá, então Vira para o Eu não sei se é para olhar as coisas que tem no carro É para ver as coisas que tem no carro Então, chegou a porta Agora chegou Esqualmachorio Olá, Esqualmachorio Obrigado pela raid Sejam muito bem-vindos aqui à minha live Eu me chamo Daniele E eu estou fazendo o live de Heavy Rain Como vocês estão vendo Tudo bom com vocês? Uma boa noite Itzmancha, olá Esqualmachorio Esqualmachorio Boa boa gank do Manchutsnub Obrigado Ai meu Deus, eu ganhei beat Ganhei uma raid E ainda ganhei beat Olha só que legal Deide Franchemes Obrigado por ser um assistente Por seguir a gente aí Muito obrigado pelo follow Muito obrigado pelo beat Esqualmachorio Deixa eu dar um SH aqui Exclamação SH Eu só não sei qual que é o SH Mas o SH acho que já funciona Eu queria dar o SH mas eu nunca sei o comando Eu sou uma coisinha assim que as vezes eu esqueço Esse aqui é o SH Esse aqui é o SH Deixa eu ver aqui Sempre tem que consultar gente Eu sou meio Eu tenho memória de passarinho Acho que o bot já deu É, eu sei Mas eu sempre dou Streamholics Tudo bom? É que eu quero ver o que você estava jogando Você estava jogando Borderlands 3 Nunca joguei Nunca joguei Borderlands 3 É legal? Ele não merece o SH não Fica tranquilo, Dani Eu também sempre dou Por que que não merece o SH? Merece Ele trouxe vocês pra cá Por isso que ele merece Entendi por que que ele não merece Sim, estava carregando mancha Tava carregando mancha Meu Deus, mancha Como assim? Tava te carregando? Cadê aqui a exclamação? Poxa, carai Tá com campanha da nuvem Eu não sabia Por ser mentiroso Gente, como assim mentiroso? Dani Panda Dinossauro Obrigado por seguir Agora você é um assistente Do nosso laboratório O que que é? SH traço SO Meu Deus, gente Eu esqueço Mas o traço é junto? Deixa eu ver se Acho que é junto Eu vou deixar esse comando aqui Salvo, gente Assim? É assim Tá, mas O SH já funciona? Por que que tem que ter o SO? É a mesma coisa Sei lá Por que que tem dois comandos Diferentes Pra mesma coisa Olha só Olha essa coisa gorda Aqui, ó Deitou Roubou o lugar da branquinha E ficou aqui Né? Seu sem vergonha Pois é Não sei por que tem dois, não Ah, 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 ah Pera aí Pera aí Exclamação branquinha Ela está solicitando Para subir ao colo Já que o outro roubou A cama dela Pronto Estão felizes Os dois aparecendo Na live? Não é, dona branca? Pronto É, ela vai ficar aqui Agora ela vai ficar Este vai ser o lugar dela Aqui na live Não vai ser a cadeirinha Porque a cadeirinha O alemão roubou Tem comando pra eles Já deu o comando do alemão Vou dar o comando da branca De novo Porque ela sai e voltou Esse é o comando da branquinha A branquinha aparece Mais vezes que o alemão Oi, alemão São umas fofuras O alemão, ele é gordo Estou batalhando Para ele emagrecer E a branquinha Ela estava muito magra E agora estou batalhando Para ela engordar É difícil, né? Um é gordo demais Outro é magra Mas enfim Ela estava sem comer E agora está comendo E agora ela está Essa fofura Porque ela sempre foi uma fofura E ele é meio violento Ele ocupa a cadeira inteira, cara Ele está ocupando a cadeira inteira O seu destino fica a 6 km Saia do parque de estacionamento E vir na primeira à direita Na primeira à direita Eu vou ter que dirigir aqui? Não! Não! Isso me lembra de GTA GTA foi traumático dirigir A branquinha está tipo aqui, né? É... Cuidando do alemão ali Você roubou minha cama Um cara de... Braba Eu vou ficar aqui Ela deita na... Sim, da pior maneira possível Ela bota as patas na minha coxa E as patas dela da frente A de trás da minha coxa Da frente no encosto da cadeira Né, Dona Branca? O alemão está lambendo a mão do Patrick agora Está pronto para mostrar a sua coragem E salvar o seu filho Coisa com atenção Está uma fofura esses dois hoje Apenha a autostrada E siga em contramão Durante oito quilómetros Se não alcançar o seu destino Em cinco minutos Ele encontrará Fracassado Eu consigo Faço qualquer coisa Para saltar o meu filho Se conseguir Tenho mais letras Para o encrocado É a minha única pista Agora não posso voltar atrás Caraca, velho Ele vai ter que andar na contramão Fodeu Olha lá Vamos botar em prática As aulas do GTA, maluco Tenho de fazer isto Tudo bem do chão Não tenho escolha Ai Achei que era para virar o controle Eu consigo fazer isto Vamos É difícil fazer isto Faltam seis quilómetros E mais Para alcançar o seu destino Com controle Com controle Sai da frente Sai da frente Sai da frente Sai da frente Vá lá Faltam cinco quilómetros Para alcançar o seu destino Com controle Meu Deus Meu Deus E agora a polícia Oi Eu não sou o Goku Oi Trevoriel Tudo bom Obviamente que a polícia Vinha atrás Nossa senhora Foda-se 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 Não morde. Tá pegando fogo. Foda-se. Eu quero meu filho, caralho. Branquinho, não é a melhor hora Dá pra te morder meu fone? L1 R1 R2 Pra cima. E ela espirrou na minha mão. R1 Branquinha. Não é o lugar pra te deitar, minha querida. Deita aqui. Assim. O carro tá pegando fogo, minha filha. Agora a polícia vem prendendo. R1 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 é só chuva, ele tá com medo da chuva. Calma meu amor, é só chuva, calma, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui, ó, tem dois filhos, ó meus gatos, mamãe tá aqui, é só chuva, alemão, igual no jogo aqui, só chuva. Oi. O cara deu um beijo nela, só que não. Esse povo só anda se tremendo e com frio, quem manda andar na chuva de moto? Bota uma capa. O Patrick tá adolando a branquinha. Claro que ela tá, ela gosta de carinho no pescoço. Tá, o que que eu vou olhar na recepção? Eu quero entrar e pronto, foda-se, tem que olhar, tem que ir na recepção, tô obrigado aí na recepção. Nossa, eu parei de visível do caralho aqui. Caralho, que bicho feio. Ah, querida, quem quer fazer por ti? Queria um quarto. Por ti, tudo. Nossa, que cara babaca. Credo, ele tá me comendo com os olhos. Médio São Peixe, 27, solteira. Quantos tempos vai ficar connosco, menina Peixe? Ainda não sei. Quarto 201, último andar. As escadas estão à direita. Ela tá no mesmo hotel que tá o marido dela. Obrigada. O prazer foi tudo meu. Isso é certinho. Isso não é certinho, minha filha. Ele é errado. Ó, ele se abaixou lá pra bater punheta, esse desgraçado. Vagabundo. 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 Eu acho que não tem nada para explorar aqui embaixo. Ai, minha filha, sobe essa porra. Eita? Desculpe, você está bem? Eu vou chamar uma ambulância. Ambulância não. Estás muito ferida, precisas de um médico. Por favor, ajuda-me só a ir para o meu quarto. É o número 207. Ganha uma rapariga! Vai, moça. Três a chave. Eu acho que ele quebrou o braço. Que moça boazinha. Mas perfura alguma coisa. Um órgão. Mas dói como caraças. Mas a cabeça assombrada. Parece profunda. Pílulas, pílulas, pílulas. As feridas precisam de ser desinfetadas. Algésico, paracumol. Administrar em casos de dor intensa. Não tomar mais do que um de 24 em 24 horas. De 24 em 24 horas. O que é que é os outros? Antibiótico Necofren 100. Administrar para combater infecções. Infeções. Não é infecções, é infecções. Antibiótico Parafenol. Administrar apenas em caso de febre alta. Não, né? É o primeiro lá. Depois dá o paracetamol para ele. Para ser mau. As feridas precisam de ser desinfetadas. Vou desinfetar a ferida. É capaz de arder um bocado. Que moça boazinha. Desculpa. Estás bem? Bem melhor que a esposa dele. Mais bonita, pelo menos. Pelo menos não vai infetar. Mas a diferença é que ela usa aquele calção de pipa lá. Algésico Paracomol. Administrar em casos de dor intensa. Paracomol? Toma aqui, ó. Enfia a gola abaixo. Olha. Toma isto. Deve fazer-te bem. O que é? Drogas. É um analgésico. Ajuda a diminuir a dor. Diz na caixa uma de 24 em 24 horas. Não me parece boa ideia ultrapassar a dose. É forte. Não posso esperar. Eu no teu lugar não mexia durante uns dias. Eu... Está bom aí, tá nega? Está bom aí, tá? Está bom aí? Eu ajudo-te. Ah, que bocão. Que bocão dessa menina. Ah, eu ajudo. O cara está se tremendo todo. Não sei o que é pior. Ele ter feito a polícia bater. Quase matar o policial. Eu espero aqui até sair. Se precisares de alguma coisa, diz. Ele precisa que tu balance o pigulhinho dele. Tarada! Fala comigo. Assim eu percebo se desmaiares. Como é que te chamas? Ainda estás aí? Sim. Sim, desculpa. Eu me chamo Madison. Estás hospedada no hotel? Não, eu vivo na cidade. Eu sofro de insónias crónicas. Acho que só consigo adormecer em motéis. Não perguntes porquê. Sempre que estou demasiado exausta, eu venho passar uma noite aqui. Coisa feia, hein? Dá mais umas piadinhas? Ele está tomando bem de calça. Para além de curar-se desconhecidos. Sou fotógrafa. Tiro fotografias de imobiliário para revistas de design conhecidas. E tu? Ó, o casal perfeito! Casal perfeito! Ele terminou de tomar banho. Vamos fingir que estava olhando a... A paisagem... Obrigado por ter se ficado. Não estava vendo nada? Não vi a sua bunda? Então, eu vou andando. Valeu, gostosão! A propósito, não me chegaste a dizer o teu nome. Ethan. Tem cuidado, Ethan. Nome sexy. Ethan. Que bela moça, Ethan. Tá, agora pega todas essas outras porras dos outros origami. Abre e vê o que é para fazer em cada um, caralho. Seu inútil. Pega os outros e abre e lê! Mas que inferno! Ah, que bosta! Eu pegar e abrir a tudo e lê a tudo? Tem que fazer em ordem? Ah, vai cagar! Pula direto para o set. Tá, a coisa mais linda aqui. O Patrick alisando o alemão. O alemão dormindinho bem gostoso. A branquinha aqui encarando o alemão. Dizendo, minha cadeira foi roubada. Hã? Não, ela não está não. Por que é que não disparaste? Desculpa. Então, há bocado, o Nathaniel podia ter uma arma. Podia ter-me matado. Por que é que não disparaste? Eu prefiro ter a informação toda antes de tomar uma decisão. Tento fazer escolhas racionais sempre que possível. Vá lá, tiveste uma paração de segundo para reagir. Ele podia ter dado cabo de mim antes de dares por isso. Estás vivo? Ele está preso. Correu tudo bem. Por isso não me venhas chatear os cornos com os teus possos mortos. Ok? Isso aí. Está vivo, cara. É eu. Então, pare de falar merda. Meu Deus, mas só chove, cara. Miras lá a corda? Sim. Tenente, cara, Blake, gostava de fazer umas perguntas. Não na chuva, né, velho? Porra, não fiques a ir olhar, ele vai fugir. É, Mel, cuidado ali. Não, não, não. Não, 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 não. Ah. Ei. Ai, caralho. Eu detesto ter que fazer essas coisas. Cuidado, meu. Ei, cuidado. Oh, caralho. Ei, meu, cuidado aí, custo. Oh. Oh, deu uma encoxada no cara ali. É ruim fazer com cabo. Não dá fazer isso com cabo. Por que fazer isso, velho? Oh. 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 Ah, foda-se, perdi-o. Eu vou convocar todos esses ordenados. Aqui é o filho da Mayroela. Por que que tu não fez isso antes? Enquanto eu ia perseguindo ele? Eu errei. Oh, caralho. Vamos. É, sinceramente, o próximo eu vou... Eu vou botar o Elgato aqui e vou jogar, porque... Tá rodando até de boa, streamando ele. Eu tô fazendo o Remote Link, mas... Puta que pariu. Esses comandos é uma merda. Não, não é pra desligar o corno. Isso, caderninho. Muito bem. Explosão de fofura. Eu peguei essa gata que queria morder meu fone. Essa explosão de fofura dessa gata. Oi, gente. Minha gostosa. Minha gostosa. Minha gostosa. Gostosa da sua mãe. Essa gostosa. Essa gostosa que eu importo no tanto. Né, minha linda? Quem é minha linda? É uma gostosa, essa gata? É uma gostosa. Pelos voadores. Estava precisada de descansar. Tu vai deitar. Não consigo dormir bem desde que os homicídios recomeçaram. Não consigo respirar com esta humidade. Espero que o par de chover depressa. Os jornais falam todos do chão no mar. O medo que desapareceu. Estive com os pais de todas as pessoas. Não. Solta, 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 solta. Não, 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 não. Não, não, não. Você não vai para brincar não. 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 Sai. Não. Não, Branquinha. Não. Não. Deita para cá. Quer morder meus fios? Mas onde já se viu? Onde já se viu que morder os fios? Safadinha. Safadinha. Ai, agora quer morder. Ai. Mordeu? Ai. Não. Me morde. Não, Branquinha. Que morde. Você está me mordendo? Sai. Aiê. Socorro, estou sendo atacada. Estou sendo atacada pela branquinha. Não. Para. Não. Me solta. Estou sendo atacada. Está com o rabo todo crespo aí. O que você está com o rabo todo crespo? O que você está? Quer me morder? Quer me morder essa safada? Não, me morde. Fala. Sossegou? Deu? Passou? Passou o momento de loucura? Tem um pelo dentro do olho, minha filha. Oh, meu amor. Pronto, saiu. Mãe tirou. A mãe tirou o pelo dentro do olho dela. Sossegou? Passou o momento de loucura? Tem alguém aqui. Não. Não. Sossega. Sossega. Ai. Ai, ai. Não. Deita aqui. Deita aqui. Está louquinha. Tu está louquinha. Tu está doida. Tu está doida. Não, tu vai. Foi. Calma. Eu estou com um gato no colo. Não sei nem o que é a minha porta aqui. Eu estou com um pelo na cara. Será que é aqui? Um gulipelo. Não, aqui é o quarto. Ai, foi deitar lá triste. Para ti, branquinha. Você acha que eu pudim contactar-te se lembrasse alguma coisa? Posso entrar? Vocês perderam. Deve a gata me atacando na live. Me mordendo. Senta-te, por favor. Não estava à espera de a voltar a ver. O que é que ela quer? Eu lembro-me de uma coisa. Se calhar não é importante. Mas veio uma carta no correio, no dia em que o Johnny desapareceu. Uma carta? Que tipo de carta? Vinha endereçada ao pai do Johnny. Não sei o que é que vinha lá dentro. Mas ele leu-a e foi-se embora. Foi a última vez que o vi. E tu achas que há uma ligação entre essa carta e o desaparecimento do Johnny? Não sei o que é isso. Lembras-te mais alguma coisa sobre a carta? Bem, não sei porquê, mas guardei o envelope. Alan Winter. Ser repetente. Foi enviada do bairro de Carnaby. No dia antes do Johnny desaparecer. Nada de especial. Excepto a morada. A morada? Foi escrita numa máquina de escrever antiga. Pode ser uma pista, nunca se sabe. Obrigado pela ajuda, Lauren. Eu digo que se deram alguma coisa. Espera, eu... Eu não posso ficar de braços cruzados enquanto andas à procura do homem que matou o meu filho. Desde que foste ter comigo, tenho pensado e eu... Eu quero ir contigo. Ajudar na investigação. A resposta é não. Ah, mas vou ter claro... Se não me deixas ajudar-te, eu fico com o envelope. É tudo ou nada. Houve uma investigação destas. É perigosa. Eu não tenho tempo para fazer de guarda-costas. Quantas pistas é que tens, Sr. Shelby? Este envelope pode ser a tua única ligação com o assassino. Eu percebo. Foi uma ideia estúpida. Desculpa ter-te feito perder tempo, Sr. Shelby. Espera. Tu realmente és especial, Lauren. Tenho de o reconhecer. Sou só uma mãe. Uma mãe que quer descobrir quem lhe matou o filho. Somos parceiros. Esses olhos verdes... Somos parceiros. Encantaram o rei. Proibido estacionar. Sujeito a guincho. Ninguém usa guarda-chuva nessa merda dessa cidade, cara. Se o povo gosta de molhar uma roupa, vai ficar tudo gripado depois. Careta, todo torto. O que é que vamos aqui fazer? Viemos ver o Gordie Kramer. Kramer? O hiper milionário da Kramer Construction? O filho. Achas que ele pode ser o assassino do origami? Por enquanto só tenho umas perguntas que precisam de respostas. A segurança mereceu o ordenado. Parece que há realmente uma festa esta noite. Há seguranças por todo lado. Diria que o Gordie é um pouco paranoico. Foi uma iliótice trazer a loja. Não trabalho muito bem com parceiros. Deixa-me deitar a mão àquele envelope estúpido. Ele só quer a envela. Ele só quer a envela. O Gordie Kramer, tu ficas por aqui até eu voltar. Ok? Ok. Avisam se precisares de mim. Achei que ele ia conversar com a tia de biquíni. Achei que ele ia conversar com a tia de biquíni. Achei que ele ia conversar com a tia de biquíni. E aí estou. Mas alpagro de biquíni. Olá! Bela festa, hein? Olá! Desculpa! Esquecer de botar a spola do cara! Vamos conhecer-os melhor. Agora vai para... Oh! És Carlos os meus amigo! Eu gosto de ti! Se calhar este trabalho sempre tem um lado bom. Agora arranjei um novo amigo. Com álcool, mulheres e coquinha. O Guardi Kramer parece ser um furião. Por que tem a música tão alta? Nem consigo ouvir os meus próprios pensamentos. Ah, tá bom. Olá, Jeitosa. Penso que possamos no trabalho, se pode. Olá, Jeitosa! Já não vejo a Laurina há algum tempo. Não vejo o que anda a tramar. Uh! Não vai ser fácil encontrar o Gordi atrás daquela parede de gorilas azul. Muito bem. Tenho de encontrar o Gordi Kramer. Pes aqui muitas vezes. Que... Bela festa, é? Ninguém quer falar contigo. Ninguém quer falar contigo. Chusangur! Obrigado pelo follow! Olá! Seja bem-vindo à live! Muito bem. Tenho de encontrar o Gordi Kramer. Muito bem. Tenho de encontrar o Gordi Kramer. Eita! Muito bem. Tenho de encontrar o Gordi Kramer. Onde está o Gordi? Gordi! Cadê tu Gordi? Olá! Quero falar com o Gordi. O Gordi não está a receber ninguém. Pasa! Parece que aqui o Sr. Franklin diz que eu devia subir. Falas mais fiadinho se te enviar a carretera pelas goelas. Pasa! Não estou à venda! Se quer falar com o Gordi Kramer. Se quer falar com o Gordi Kramer ter-te a resolver isto de outra maneira. Estes dois mapeões não me vão deixar ver o Gordi. Tem de arranjar uma forma de me livrar deles. E se partir algumas cabeças? É tentador. Mas talvez não seja boa ideia. Há demasiados gorilas de reforço por aqui. Muito bem. Tenho de encontrar o Gordi Kramer. Tem de encontrar. Tem de encontrar. Os caras estão ali. Só pode estar ali o cara. Muito bem. Tem de encontrar o Gordi Kramer. O Alemão pedindo carinho para o Patrick. Desceu. Oi, Gordo! Não! Estaria comendo solto aqui. O legal é que o Juzang chegou bem na hora da festa, né cara? Eu tenho cara de dealer. Passa daqui! Porra! Ajuda o maluco! Encontrar alguém que não esteja a cair de bêbado ou drogado vai ser um milagre. E eu preciso mesmo de uma hora. Muito bem. Tenho de encontrar o Gordi Kramer. Sai da minha frente, seu pinguço! Você tá vendo aquele cara aí? Você sabe o que ele disse de ti? Tu sabe o que ele disse de ti? Boa noite! O meu cabelo O meu cabelo Ela está acabando Meu filho da puta Você está falando de minha mãe Seu palhaço de fato barato Tu achas Tu achas que é um grande homem Que coisa É que não é Estou a falar contigo Oh palermoide O que é que dices sobre minha mãe Meu Tu lhe mete com brindas Esquilho amigo Sabes quem é que eu sou E achamos o Gordy Senhor Kramer Esta é a melhor parte Me chamo-me-me de Scott Shelby Sou detetive privado Estou a investigar o caso do assassino do origami Queria fazer-lhe umas perguntas Cara maluco Só tem maluco nessa série cara Gostava de saber exatamente o que é que aconteceu ao pequeno Joseph Brown Gostava de saber exatamente o que é que aconteceu ao pequeno Joseph Brown Sai daqui para de se agarrar aqui do meu lado Deixa eu ver o meu desenho O que é que queres Uma testemunha viu o pequeno Joseph Brown entrar para a parte de trás da sua limusina Essa foi a última vez que ele foi visto Ora eu sei que foi preso e interrogado Até o seu pai fazer um telefonema e o caso ser encerrado Gostava de ouvir a sua versão Que porra é essa? O miúdo estava perdido Eu só o ofereci Para o levar a casa A polícia chegou Eu esclareci o mal entendido E soltaram-no Fim da história Nada de muito especial Eu acho que tu queria trazer um menino aqui para Para assistir desenho Ok então é um bom samaritano Leva a casa de meninos que por acaso se perde Ao lado da sua limusina Seja simpática e conto-me qualquer coisa que eu acredite Muito bem Eu sou o assassino do origami Levo as vítimas para o meu carro E afogo-as em poças d'água Depois largo-as num descampado Com uma figura de origami numa mão E uma orquídea no peito E uma orquídea no peito Faço isto porque Ando entediado Senhor Shelby Um pouco mais Este interrogatório acabou Livra-se deste palhaço Ah ta Eita Tu vai rir Ah tu vai rir Foda-se 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 Seu riquinho Seu riquinho mimado Seu bosta Tu é um bosta É um É um Ele é um assassino velho Não sei né se é ele né mas Tudo indica ser né Ele é um maluco Muito maluco Bom galera então Este vídeo vai ficar por aqui Esta live este vídeo Deu duas horas e seis minutos Como eu prometi Eu fiz uma live um pouquinho maior Que da ultima vez que foi uma hora É Agradeço a todos por estarem aqui Pela raid que eu recebi do Squall Pelo It's Mancha ter vindo também Pelo pessoal que seguiu ai É Pelos beats Pelas brincadeiras Pelos seguidores Hoje foi uma live muito boa É Um beijo A todos E eu vou ver agora Para quem que a gente vai Que eu vou mandar vocês Vamos ver O Crusher ainda está em live Vamos ver Se o Crusher ainda está em live Vamos ver Vamos ver, vamos ver Cadê o Giuseppe? Dormiu o Giuseppe? Vamos ver aqui para quem vamos mandar o Urabuts Deixa eu abrir aqui Para, alemão! Começou com as loucuras? Você é louco? Vou dar uma esfolhada porque eu abri o... Coisa, eu não vou continuar, tá? Se eu estou vendo para quem, eu vou mandar vocês Pessoinhas queridas do meu coração Quem está online neste exato momento Vou mandar vocês para Nanda Até caiu aqui Canal da... Canal... Nanda Jojo Eita, saindo meu som aqui Exatamente, Mac Exato O pessoal estava aqui até agora O pessoal sumiu Tinha 10 pessoas aqui Sumiram Simplesmente sumiram Acho que dormiram Ou o PC hibernou Ou caiu a luz Não sei A Belinha eu sei que está aqui Enfim Vou mandar Vai ser poucas pessoas Mas Enfim Agradeço aí De coração Cheguem lá e deem um oi Para Nanda Jojo E Até amanhã Para a live de GTA E vocês veem minhas Barbeiragens No GTA V É nóis Estou bem assim Estou bem assim